E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Quer ter um sistema off-grid para quando faltar a energia na sua casa, você ter uma reserva energética para poder ligar seu sistema, manter aí algumas lâmpadas, ventiladores, algumas cargas, uma TV, roteador, até algum aparelho como micro-ondas, alguma coisa ligada rapidamente, mais potente e ficar com a segurança da sua residência, sem passar agonia naquela hora chata do apagão? Mas também, você quer ter esse sistema de geração de energia, mas não quer gastar com placas solares, você quer um sistema desse que funciona sem placa solar. É possível? É. Nosso amigo inscrito disse, tá, eu sou apaixonado por energia solar, off-grid, quero ter uma segurança energética na minha residência, um sisteminha de reserva, de backup, para quando faltar energia, eu acionar meu sistema e manter aí por algumas horas minha residência com energia, podendo ligar aí alguns ventiladores, uma TV, um roteador, um computador, se precisar aquecer alguma coisa no micro-ondas, aquecer também. É possível? Eu disse, é sim. Nós montamos aqui um sistema onde pode garantir essa segurança. Seria como se fosse um sistema de backup, um sistema no break. Você vai ter sempre esse sistema montadinho na sua casa, carregado, pronto para utilizar, sem ter que colocar placas solares. Às vezes você já tem até o sistema de energia solar, on-grid, que gera seu crédito, mas quando apaga, quando falta energia da concessionária, seu sistema não serve para nada. Sua casa fica no completo apagão e seus créditos não valem nada naquele momento. E você, com um sistema desse aqui, você pode trabalhar junto com o sistema on-grid da sua casa e quando faltar energia, você vai ligar esse sisteminha e ter um backup, uma reserva energética para utilizar nesse momento. E aqui a gente vai te ensinar a montar esse sisteminha bastante simples, econômico, que qualquer um pode montar e garantir sua segurança energética por algumas horas aí, dependendo do seu consumo, por um bom tempo. Então agora eu vou te explicar o funcionamento desse sistema e o passo a passo da montagem desse belo sistema de segurança energética aí, um backup energético. Mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e quando o vídeo subir, participar daquele salve com a galera lá no final do vídeo. E quer ganhar uma estação portátil de energia solar? EB3A, da Blue ET, por apenas R$ 7,99. No final do vídeo eu vou te explicar como é que vai funcionar os sorteios para os membros do canal. Seja membro por apenas R$ 7,99 e participe de vários sorteios aqui no canal. Vamos falar um pouquinho sobre o funcionamento antes de mostrar o passo a passo e quais os componentes dessa montagem. O funcionamento seria o seguinte, esse banco de bateria seria carregado utilizando que energia? A energia da concessionária, aí em qualquer tomada de sua residência. Para carregar esse sistema, você ia precisar de uma fonte. Essa fonte iria utilizar uma parte da energia da concessionária somente para carregar. Depois de carregado, esse consumo dessa fonte ficaria praticamente irrisório porque ele ia manter essa carga aqui, esse banco, em flutuação. Ou seja, ia ser um consumo bem pequeno, coisa de 2 ou 3 watts que não impactaria aí realmente na sua conta, coisas aí de 1, 2, 3 reais aí no final do mês. Muito pouco mesmo. E se você tiver um sistema on grid, praticamente sai zerado porque você vai ter os créditos e vai utilizar um pouquinho dessa energia para carregar o banco. Depois de carregado, esse sistema vai manter a bateria carregada para quando você precisar, você acionar e manter aí algumas horas, algumas cargas ligadas nesse sistema. E quais os componentes desse sistema? Como eu disse, uma fonte chaveada que vai ser ligada na concessionária, um controlador de carga que vai ser responsável por receber a energia dessa fonte e gerenciar o carregamento do banco de baterias. Uma vez completamente carregado, essa energia utilizada pela fonte cai em 99%, fica um pouquinho, 2 ou 3 watts só para manter esse banco estável e carregado. E o controlador de carga faz esse papel, vai manter aí seu banco sempre carregado, a saúde das suas baterias em dia. E depois do banco de baterias, nós vamos ter um inversor. O que é que ele vai fazer esse inversor? Vai pegar aí a energia das suas baterias, nesse caso aqui um banco de 12 volts, poderia ser um de 24, e vai transformar 12 volts, corrente contínua, para uma saída alternada que pode ser 110 ou 220 volts, aí de acordo com a preferência e com a energia utilizada na sua residência. Esses inversores têm aqui no estoque do Brasil, com entrada 12 ou 24, até 48 volts, e saída 110 ou 220, isso você escolhe. Mas para esse projetinho, a gente escolheu uma fonte de 24 volts, 30 amperes, um controlador de carga MPPT, um banco de baterias Live P4 de 12 volts, por praticamente 100 amperes, e um inversor de onda senoidal pura, 60 hertz, entrada 12 volts, saída 120 volts, como eu disse, você pode escolher saída 220. Vou te mostrar agora a montagem, as conexões aqui, o porquê desse controlador MPPT, e qual a configuração que a gente vai colocar aqui, e falar um pouco do que liga esse sistema da autonomia e como você iria utilizar no dia a dia. Vamos lá, pessoal, vamos começar aqui com a montagem. Veja que a fonte está ligada aqui na tomada, que seria a energia da concessionária, e aqui nessa saída vai ter uma saída de 24 volts por 30 amperes. O fio negativo aqui da fonte está ligado aqui, onde seria a entrada negativa da placa solar, e o fio positivo da fonte está ligado aqui, onde seria o terminal positivo da placa solar. A fonte vai substituir as placas solares nesse sistema off-grid. E na saída desse controlador de carga MPPT, porque MPPT, porque ele aproveita o máximo aí do ponto de rastreamento, vai aproveitar o máximo da energia de entrada, mandando a maior quantidade de corrente possível para o banco. E aí a gente teria aqui o negativo da conexão aqui do banco de baterias, indo para o negativo do banco de baterias, o positivo indo também para o positivo aqui do banco de baterias. Agora, uma observação. Esse banco de baterias aqui é um banco de 12 volts por 100 amperes. E esse banco aqui pode ser substituído, por quem não quiser trabalhar com as baterias LivePo4, por uma bateria estacionária de 150 amperes. Vai ter a mesma eficiência da LivePo4? Não. Mas é um item mais fácil de achar, e que vai conseguir ter um funcionamento nesse sistema. Nossa recomendação é que veja o vídeo no canal ensinando a montar esse banco de baterias LivePo4 pela duração do banco, longevidade das baterias, pela autonomia delas e por vários fatores de segurança. Mas não sendo possível, uma bateria de 150 amperes seria aí a solução para substituir esse pequeno banco. Mas, como eu estava dizendo, como trata de um banco de baterias LivePo4, de lítio, ferro e fosfato, esse banco funciona aí com a BMS. Então, a ligação do positivo da bateria, dessa saída aqui do MPPT, do controlador de carga, para esse banco, já vai direto aqui no terminal. Porém, o negativo aqui da saída da bateria do controlador de carga MPPT, ele vem para o terminal P- da BMS. Veja, sai o negativozinho aqui da bateria, vem para o P-. O P- vai para a BMS, que gerencia a conexão com o negativo do banco. Ou seja, se fosse uma bateria de caminhão de 150 amperes, esse negativo aqui da bateria vinha direto para o terminal negativo da bateria de caminhão. O terminal positivo, direto para a bateria de 150 amperes de caminhão ou estacionária. Recomendo estacionária pela não emissão de gases, pelos filtros que tem. Mas, como se trata de um banco LivePo4, tem essa mudança na conexão que vem para um terminal intermediário chamado P- que tem aí na BMS, que é responsável por gerenciar e proteger o banco de lítio. E, desse terminal aqui, dessa junção negativa, vem para o inversor, para o negativo do inversor. E o positivo aqui do banco vem para o positivo do inversor. Ligou esse inversor de frequência, vou desligar aqui e ligar novamente, ele demora uns 4 a 5 segundos para a tensão AC elevar e estabilizar. E, após esses 5 ou 6 segundos, depois do dia estável, você pode ligar sua carga aqui na saída do inversor com até 1.500 watts. Esse banco de baterias aqui, ele fornece aí uma corrente constante de até 100 amperes hora, que daria em 12 volts mais ou menos 1.200 watts, mas de pico chegar aos 200. Então, o inversor está trabalhando aí com folga para o banco de baterias. E aí, como você utilizaria seu sistema? Faltou energia, você providenciaria aí uma ligação, uma extensão com uma régua, onde você poderia utilizar algumas cargas de emergência. Você poderia ligar aí algumas lâmpadas, ventiladores, cargas de até 1.200 watts nesse sistema. O inversor suporta 1.500, porém, como a carga, descarga contínua desse banco de baterias é até 100 amperes, 100 vezes 12, 1.200 watts. Consegue ligar alguns aparelhos que chegam a 1.500? Sim, porque ela suporta picos de mais de 200 amperes. Mas o ideal é que não use muita carga pesada para você ter uma autonomia maior. Então, você pode ligar aí ventiladores, roteador, lâmpadas, você pode utilizar um computador, um notebook, várias cargas, aí até 1.200 watts. E sobre autonomia, vejam, um banco desse aqui, por exemplo, 100 amperes, 12 volts, você teria mais ou menos aí um fornecimento de 1.200 watts hora, que respeitando a descarga de 80% para esse tipo de bateria, mais ou menos uns 800 watts hora de autonomia total para você utilizar. Se você utilizasse aí 80 watts em carga, seriam 10 horas. O que é 80 watts? 3 lâmpadas de LED, um ventilador ou uma TV com uma lâmpada. Ou você poderia utilizar aí uma carga maior, 200 watts, mas aí cairia para 4 horas com consumo de 200 watts. E aí, o que vai determinar a quantidade de horas do seu sistema é a carga que você vai utilizar. E agora um esclarecimento dele funcionando aqui, e por que a gente escolheu uma fonte de 24 volts e um controlador MPPT. Vamos ligar aqui. Essa fonte aqui vai estar fornecendo uma tensão nominal de mais ou menos 25 volts, 24 ponto alguma coisa, vamos ver aqui. E no alicate amperímetro, note que a gente tem aqui 28, 30 amperes. Vai chegar um pouco mais dos 30 amperes, depois vai descer. Nesse momento, 34, depois ele desce para 22. Isso a gente está mandando 22 amperes, 23 em 26 volts. Está chegando aqui no controlador, essa tensão aqui como se fosse da placa solar. Veja, 25, 26 volts. Mas está saindo 13,8 volts, que é a tensão para carregar o seu banco. Só que veja a corrente que está saindo da fonte, 22 amperes. A fonte é de 30, suporte tranquilamente. Mas o controlador está mandando para o banco quase 40 amperes. A gente pode carregar um banco desse em até 50 amperes tranquilamente. E esse é o motivo da gente escolher o MPPT. A gente trabalha com a fonte com a tensão maior, uma corrente menor, fios fininhos de 6 milímetros, trabalhando até 32 amperes. E a gente coloca aqui na saída do controlador um fio de 10 milímetros, que trabalha até 50 amperes. E consegue fazer um sistema enxuto com baixa corrente aqui na saída da fonte, em 24 volts, e uma saída razoável de corrente, na casa aí dos 38 a 40 amperes, vindo para o banco de baterias. E isso só no momento de carga do banco, depois que o banco estiver carregado. A corrente aqui vai ser irrisória, o consumo da fonte vai ser pequenininho. O banco carregado não tem consumo, o consumo é mínimo. Não fica carregando. Depois dele carregado, ele estabiliza. E aí você só vai utilizar quando faltar energia. Terminou a falta de energia, vai ocorrer o carregamento novamente do banco e você vai ter um sisteminha saudável e funcional. No caso das LivePel 4, a configuração para o MPPT, tem aqui no canal sobre isso, pessoal. A gente vai configurar as duas tensões dele, que é a tensão de carga e a tensão de flutuação, para uma tensão só, 14.4 volts, porque LivePel 4 não precisa de flutuação. No caso de uma bateria de chumbo ácido ou estacionária, a gente configura duas tensões. Tensão de flutuação, 13.8 volts, tensão de recarga, 14.4. Por que a gente não pegou e ligou a fonte diretamente aí no banco de baterias? Veja, se você pegar um de chumbo ácido e colocar só uma tensão como 13.8 volts, ela vai ficar só em flutuação. Ao longo do tempo, esse processo pode diminuir o tempo de vida útil na bateria. Então o ideal é que tenha um controlador para ele fazer diariamente essa elevação de tensão e redução, elevação de tensão, redução, para evitar aí uma perca da capacidade da bateria precocemente. No caso da LivePel 4, não precisaria dessa mudança de sistema de flutuação entre tensão de flutuação e tensão de recarga. Porém, ele vai servir nisso aqui. Na conversão de corrente, a gente vai trabalhar aqui com corrente baixa saindo da fonte, 20 amperes saindo da fonte e o MPPT transformando esses 24 volts em 13 e 14 e enviando mais corrente para o banco de baterias. Nesse caso, quando a BMS reconhece que a carga já foi completa, ela vai cortar ou se passar da corrente configurada aqui na sua BMS, ela vai também cortar e não deixar prejudicar seu banco de baterias. E aí a gente tem um sistema enxuto, saudável, com afiação tranquila e você tem um sistema de backup, um sistema off-grid para utilizar somente no atagão. Você pode, ah, eu quero desligar minha fonte depois de carregada. Ok, você desliga a fonte, você certificou que sua bateria está 100% carregada, você faz uma verificação dessa uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias e pode ligar a fonte para fazer essa recarga uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias para quando faltar energia você não está com o banco muito baixo, 70%, 60%. Está sempre aí próximo de 100%, 90%, também é uma forma de você não ficar com a fonte ligada direto se você não quiser. Mas é isso aí, pessoal. Sistema off-grid, sem placa solar, sistema de backup para você utilizar em momento de apagão e ter sua segurança energética de forma bem simples. Lembrando que todos esses componentes, os links estão na descrição do vídeo. Chegou, 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 mas não esquece, gostou do vídeo? Taca o like, taca, taca, taca o like e o sininho, ativar o sininho. Vamos ver quem foi os cababons que garantei o seu salvo nesse vídeo, mas antes eu vou explicar. Em julho, o canal vai fazer três anos e a Abuleti vai patrocinar o sorteio dos membros do mês de julho. Vai mandar para o vencedor em estação portátil EB3A. Uma bichona dessa, meu filho, é top, viu? E a Abuleti diz que vai mandar entregar em casa. Baixou a informar o endereço e o nome do vencedor. E para participar desse sorteio, o que é que precisa? Você vai lá, seja membro. Um picolé por mês, R$ 7,99. Você assina, vira membro do canal e participa de sorteios. Antes desse, vai ter outro. Vai ter um aqui do Inversor Mencela, que já está aberto aí para você escolher a centena, você que é membro do canal. E em julho, é o da EB3A. A Abuleti não perca, seja membro. Para participar e ganhar sua estação de energia solar completinha ali, EB3A da Abuleti. Vamos ver quem foi. Os cabos bons, nosso amigo Sérgio Ferreira. Oi, lo, 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 ele. Fribobó São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Romerito Matos, lá do Pará. Nosso amigo, membro do canal também, como Sérgio Ferreira. Franco Winkler, Alvorada, no Rio Grande do Sul. Grande abraço. Felipe Barros, também membro do canal. Já de Manaus. Nossos amigos, Canal da Jô e Joel Queiroz, de Virarema, São Paulo. Grande abraço. Nosso amigo, José Vazelete, Estância Sergipe. Vamos assistir o vídeo passado, onde a gente pegou uma bateria LiveTO4 e metemos aí bala nela para fazer um teste de segurança. Bala de pressão, viu? Vamos lá, festivo.